em Belo Horizonte, Minas Gerais. O repórter Flávio Souza, da Jovem Pan, Patos de Minas, esteve por lá e traz os detalhes. O ex-presidente Jair Bolsonaro esteve em Belo Horizonte nesta sexta-feira, onde participou do velório do ex-ministro da Agricultura, Alisson Paolinelli, e de encontro com apoiadores em uma churrascaria no bairro Gutierrez. Assim que soube do resultado da votação do TSE, que determinou a sua inelegibilidade, o ex-presidente falou com a imprensa. O ex-chefe do executivo afirmou que não sabe se recorrerá ou não da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, mas deixou em aberto a possibilidade de ir ao Supremo Tribunal Federal. Além disso, Bolsonaro declarou que não está morto e seguirá lutando pela verdadeira democracia brasileira e pelos valores conservadores. Eu vou ver o que o advogado tem a dizer sobre isso, mas o meu recurso é para o Supremo Tribunal Federal. Estava aqui conversando com o pessoal nosso, alguns parlamentares, o Domingo Sávio presidente, e a gente vai continuar trabalhando, não estou morto, a gente vai continuar trabalhando, pretendemos fazer muitos prefeitos por ocasião das eleições do ano que vem, não é o fim da direita no Brasil, antes de mim ela existia, mas não tinha forma, ela começou a ganhar materialidade. O ex-presidente também afirmou que foi vítima de perseguição durante a campanha e que foi impedido até mesmo de expor o seu plano de governo e de criticar o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Eu fui proibido de mostrar a imagem do Lula defendendo aborto, proibido de mostrar a imagem do Lula dizendo que pode roubar um celular que é para tomar uma cervejinha, proibido de mostrar a imagem do Lula com o gorro do CPX, lá do complexo alemão do Rio de Janeiro. Repito, proibido de fazer live na sua casa, proibido de mostrar a imagem de 7 de setembro. Os que trabalharam contra mim, hoje se gabam que foi uma vitória da democracia contra um ditador que sou eu, que respeitei a Constituição com muito a contragosto muitas vezes, mas respeitei a Constituição. Trabalhei dentro das quatro linhas. Bolsonaro também afirmou que é um exagero chamar o 8 de janeiro de tentativa de golpe. Para o ex-presidente, não é possível instalar um estado de exceção com velhinhos e crianças protestando em praça pública. Estamos cada vez mais vendo coisas que aconteceram de 8 de janeiro, que bem demonstra que não foi de gente dito da direita e nem do acampamento, como mesmo disse o senhor José Múrcio, ministro da Defesa, onde ele disse que não houve uma figura central naquele episódio e não foi o pessoal que estava acampado que fez o quebra-quebra. Olha o que aconteceu sobre o 12 de dezembro, onde tivemos aquele quebra-quebra lá na região da sede da Polícia Federal, entrou-se com o requerimento para pedir os nomes de quem estava sendo hospedado em hotéis de Brasília. Porque de lá, segundo depoimento de um coronel da Polícia Militar do DF, aquela trama de dezembro foi feita em hotéis. E o comissão rejeitou buscar o nome de quem estava hospedado naqueles hotéis em Brasília. Parabéns à TV CNN, que mostrou as imagens lá do coronel, do general G. Dias, lá se confraternizando praticamente com os invasores, que mostrou a imagem de um colega de vocês, né? Que eu respeito, mas que estava lá dentro, da Reuters, tirando fotografia armada. Um cara chutando uma parede, né? Uma porta já estava aberta. Depois vai ver se a imagem ficou bonita. Quando saiu a primeira imagem lá atrás, daquele magrinho lá, derrubando o relógio com a camisa, com a minha estampa, o pessoal bateu o palmo, ó, pegamos o cara. Agora estamos vendo que foi realmente uma grande, pelo que tudo indica, uma grande armação tudo aquilo lá. Então eu acho que o Brasil fica de luta. Alguém vai soltar fogos, obviamente, né? vai entrar em campo pra ganhar quase que por W.O. em 26, mas isso não é democracia. Democracia sem contraditório não existe. Durante seu pronunciamento, manifestantes gritavam o nome do ex-presidente em demonstração de apoio. Dentro da churrascaria, onde Jair Bolsonaro e seus apoiadores estiveram, os clientes hostilizaram o presidente Lula, chamando-o de ladrão. Lula vai ser um pai de prisão! Lula vai ser um pai de prisão! Lula vai ser um pai de prisão! Podem ter certeza, o que vem de porcaria, que for pra facilitar a vida de bandido, pra prejudicar o cidadão de bem, vocês vão contar com uma oposição ferrenha de deputados como Sargento Saúl, Coronel Zucchi, entre outros. Se alguém ainda não está de cabelo em pé com isso, eu não sei o que mais falta. Isso é censura! Censura pura! Se nós impedirmos os nossos filhos de serem indoutrinados, é uma questão de tempo pra esquerda acabar, porque ela só sobrevive através do sequestro das mentes dos jovens. Veja o tamanho do absurdo que atingiu o Brasil hoje, em termos de legislação, em termos de justiça. Ou nós paramos com isso, ou a coisa vai desandar de uma vez por todas. Isso é o MST, é um movimento criminoso, que não tem nem personalidade jurídica, e aí me impressiona. a esquerdinha caviar elogiando esse tipo de gente, fazendo lojinha de produtos de orgânico, fazendo coisa, e nem personalidade jurídica esse povo não tem. Como assim? Vai ver lá se é o contrato de quem tem que ficar vivo entre um policial e um criminoso é quem? Alguém tem dúvida disso? Olá, minha gente, boa noite. Boa noite a todos. Que alegria estar com vocês aqui na nossa live de domingo. Você sabe, todo domingo a partir das sete horas, a gente está junto, eu e o deputado Zucco, trazendo a nossa live e levando até vocês milhares de pessoas do Rio Grande do Sul, do Sul e Sudeste do Brasil, um pouco mais de informação e de comentário. Antes que vocês perguntem, o deputado Zucco daqui a pouco está entrando, ele nesse momento recebeu uma ligação telefônica e está atendendo essa ligação telefônica, parece ser importante, mas em seguidinha ele está de volta. E o nosso convidado especial de hoje dispensa maiores apresentações. O cara que teve a coragem de bater no peito e dizer para o Brasil, olha, Brasil, essa é a tua cara. Brasil, você precisa, acima de tudo, olhar para o próprio umbigo. E é isso que esse cara fez. Zé Trovão, que alegria ter você na nossa live de hoje, Zé. Seja bem-vindo, grande abraço. Ah, muito respeito, hein? Deputado Federal Zé Trovão, com uma votação maravilhosa, provando que ser brasileiro, ser de direita, conservador, é sim, hoje, hegemonia. Porque nós somos a maioria, apesar de dizerem o contrário por aí. Zé Trovão, boa noite. Que alegria ter você aqui na nossa live. Tudo bem? Como é que você está, meu irmão? Tudo bem, deputado? Deputado Gustavo, esse cara que tem batido de frente contra o sistema aí no Rio Grande do Sul, enfrentado barreiras, e é um grande parceiro do nosso Coronel Zucco, esse cara que também é um parceiro lá na Câmara. Inclusive, nós estamos no mesmo andar. Eu tive a graciosa sorte de ter de porta do meu lado esquerdo o General Pazuello e do meu lado direito algumas portas para frente o nosso grande gaúcho, esse homem temente a Deus, que foi teu amigo aí na Câmara aí do Rio Grande, o Zucco. E é sempre uma honra estar aqui, é sempre uma honra poder fazer parte desses encontros no domingo. E lembrando que o Zucco me convidou logo no início, cara, para vir participar, e eu disse para ele, Zucco, eu estou de tornozeleira, eu tenho restrições, se você fizer uma live comigo, vão derrubar o seu canal. É verdade. E aí ele teve outros participantes ilustres, né? Bia Kicis, Gustavo Gaia, o Bilinski, Paulo Bilinski, lá de São Paulo, delegado, parceiro nosso também na Câmara. E hoje sou eu que estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse momento terrível que o Brasil está vivendo, dessa antidemocracia, porque democracia é aquilo que nós a vida inteira pregamos e aquilo que a vida inteira a esquerda prega ao contrário, né? E ficou claro, porque, para não dizer que são palavras do Zé Trovão, o Luiz Inácio Lula da Silva disse no primeiro dia do Foro de São Paulo que ele há anos vem lutando contra a família, contra os costumes, contra a religião, contra a direita, porque ele é comunista, como ele muito bem disse, eu tenho orgulho de ser chamado de comunista. Eu também tenho orgulho de chamar ele de comunista, porque toda vez que eu chamo ele de comunista, eu não estou pregando uma fake news, eu não estou dizendo nada ao contrário daquilo que ele mesmo fala, né? É uma vergonha para o Brasil ter hoje um presidente que foi condenado em três instâncias, que passou por um processo muito corajoso do então juiz Sérgio Moro e que depois virou a bancarrotas quando eles já tinham o plano formado. Mas, eu digo para todo mundo, Gustavo, que haverá um tempo, eu vou fazer uma citação aqui. Certa vez, José foi vendido como escravo e José chegou no Egito como escravo. E aí foram chamados diversos profetas, profetas não, naquela época não eram profetas, aquele povo, eram os videntes lá, para decifrar a pintura da parede. Sete vacas gordas e sete vacas magras. E ninguém conseguia decifrar aquilo porque a Bíblia nos diz que para nós entendermos o espiritual, nós temos que ser batizados com o Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo é que abre o entendimento para aquilo que não é natural. E José era cheio do Espírito Santo. Ele era cheio do poder de Deus e cheio da unção divina. Ele só não sabia, mas ele já era. E quando chamaram José, José olhou para sete vacas gordas e disse, olha, isso aqui serão sete anos de prosperidade que o Egito vai viver. E essas sete vacas, essas vacas magras, diz que o Egito vai viver sete anos de muita miséria. Então nós temos que guardar alimento agora para que a gente consiga superar os anos difíceis. o Brasil viveu um tempo diferente. E infelizmente, nós não tivemos um José para nos trazer esta profecia. Quatro anos de vacas gordas, que foram os quatro anos do Bolsonaro, e os próximos quatro anos de vacas muito magras, que é os anos em que Luiz Inácio Lula da Silva, o dito presidente da República, pretende ficar no poder. Mas calma, quem está nos assistindo, calma, que ele não vai ficar quatro anos, que nós vamos, com certeza, impeachmá-lo muito antes disso. Estamos trabalhando muito, inclusive, eu cheguei hoje por volta das 11 horas aqui na minha cidade, Joinville, que ainda não estou em Brasília, eu volto para Brasília amanhã. Fui a São Paulo ontem, eu e o Zucco, o Zucco também saiu do Rio Grande do Sul, foi a São Paulo, onde nós nos encontramos com algumas autoridades coreanas, lá da Coreia do Sul, conservadores, que tem um projeto incrível, e nós falamos muito sobre isso, e em breve, o mundo terá novidades. Nós estamos fazendo um trabalho muito cauteloso, porque entre falar, Gustavo, e fazer, existe uma diferença, e a diferença é pequena. A diferença é muito pequena, porque quem fala, normalmente fala para receber like, o Zucco fala depois que já fez, ou quando já está fazendo, o Zé Trovão só fala quando já fez ou está fazendo. Nós não ficamos buscando like nas redes sociais. Se nós estivéssemos assim, já teríamos uns 20 milhões de seguidores, né, Zucco? Se a gente fosse barulhento, está sem som, meu irmão, está sem som. Se nós fôssemos barulhento, aqueles que ficam tocando corneta, nós já teríamos 20 milhões de seguidores. mas como a gente procura respeitar os votos que nós recebemos, e o Zucco é exemplo disso, e é o meu irmão, a gente se chama de mano, é o maninho daqui, o maninho dali, eu ganhei esse irmão lá em Brasília, tenho orgulho muito disso, e agora chegou a hora da gente dar pau na vagabundagem, derrubar essa esquerda nojenta e maldita, porque isso é uma coisa amaldiçoada, tá? O cara que diz que é contra a família, que é contra os princípios cristãos, o cara que diz que é contra ser conservador, ser patriota, ele nada mais do que é um bandido, né? É isso que eu posso dizer, espero que não derrube a live. Vamos lá, pessoal, eu quero dar boa noite para vocês, quero pedir desculpas, estava até agora no telefone o meu grande irmão, grande amigo, Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, a gente estava falando sobre a reforma tributária, que eu, inclusive, já vou dar algum recado, mas aproveitando aí, eu botei até um vídeo de apresentação do Zé Trovão, que realmente, como ele mesmo disse, é um cara que eu tenho um grande respeito, um grande carinho, só tem tamanho, tem dois metros de altura, mas o coração dele, eu acho que é de quilômetros, então, pedir para que vocês compartilhem essa live, ó, já cheguei aqui, passamos de dois mil patriotas, porque a nossa live de domingo, Zé, é uma live já praticamente há três anos, eu e o Gustavo, esse baita parceiro que Deus me deu também aqui no Estado, que, além de jornalista, o melhor do Estado é advogado, atirador e nas horas vagas canta, ultimamente está cantando até mais do que do que é o normal, mas olha, gente, eu queria pedir para que vocês compartilhassem essa live, eu não sei, acho que não passaram nenhum vídeo ainda, né, Gustavão? No início, abrimos com o vídeo do presidente Bolsonaro, a notícia da retirada dos direitos políticos dele, foi apenas esse vídeo que entrou, e depois a gente estava conversando aqui exatamente sobre a situação lá em Brasília e o Zé Trovão estava discorrendo sobre isso. Tá bom, vamos compartilhar live, Zé, mais uma vez, obrigado, tu é meu maninho, olha só, eu quero passar para vocês, a gente anotou alguns assuntos que a gente vai falar, e antes que eu me esqueça, tem alguns recados que eu estou lendo aqui, o absurdo que tem um, que a UFPEL está propondo um curso de medicina para assentamentos, inclusive linkando aí o MST. Já vamos fazer um pedido de informação e dependendo da situação, nós vamos solicitar também informação junto à CPI do MST. Nós tivemos aqui a vinda do Lula, que inclusive de nada teve de proveito, a não ser uma entrevista na Rádio Gaúcha aqui, que é afiliada da Globo, da RBS, onde ele falou, inclusive vai ter um vídeo daqui a pouco, que a Venezuela não é ditadura, é muito mais democrática que o Brasil. Acredite, essa piada foi dita pelo descondenado. Nós também vamos falar sobre dois ministros mentirosos, Flávio Dino e o Camilo Santana, Flávio Dino que disse que teria entregue ainda no mês de maio ou junho, o nosso decreto armamento, não entregou, foi lá na Câmara de Deputados e mentiu para os deputados, e o Camilo Santana também mentiu no programa das escolas cívico-federais. E o que mais? Tá bom, bom, vamos lá, eu quero começar, olha só, Zé, eu vou querer que tu comente, tu e o Gustavão, vou botar um vídeo do Lula, algumas coletâneas, onde ele fala que o importante é narrativa e olha o cuidado, ele afirma que o Bolsonaro não vai ser mais eleito, dá uma olhadinha aí. Não tem nenhuma chance de votar presidente da República, agora vai depender da nossa capacidade de construir a narrativa correta, porque quando se quer dar um golpe, se constrói uma narrativa, primeiro para construir na mente das pessoas a ideia de que a mentira é verdade e a mentira se tornando verdade, então você pode aplicar o copo que você quiser. Então, eu queria te escutar, Zé, e depois o Gustavão, nós três não éramos da política, né, e esse termo narrativa, eu achava até engraçado, mas hoje o cara oficializa que o que importa é a narrativa. Vou dar um exemplo, enquanto o presidente Bolsonaro falava realmente em melhorar a economia, trabalhando juros, menores taxas de juros, diminuindo o Estado, com reformas efetivas, o Lula ofereceu picanha e cerveja, narrativa. Enquanto o presidente Bolsonaro, ele realmente queria colocar ministros técnicos, o Lula fala que tem que unir o Congresso dando mais cargos para vários partidos, narrativa. Então, eu queria salientar porque isso é uma coisa que é preocupante, que inclusive envolve os outros poderes, o Judiciário e o próprio Legislativo, que são as narrativas que todos esses mais de dois mil brasileiros que estão aqui na nossa live, estão muitas vezes de fora sem saber. Quando aquele filme do Bop, as pessoas não entendiam quando ele falava que o sistema é foda, que o sistema é bruto, que a narrativa é muito forte, a galera não entendia. Então, Zé, o que que tu nota nesta narrativa deste governo? Zucco, antes apenas, eu estou recebendo alguns mensais aqui, o pessoal falando que não está conseguindo ver a live lá no Instagram. Está no teu Instagram? Porque no meu não está. Está no teu Instagram? Está onde? Era para estar no meu Instagram, mas se não tiver, quem puder, passa ali para eles presentarem no Facebook. Tá. Não, eu não consigo com o meu celular, eu estou vendo porque está notificando aqui para mim, tá? Tá. Bom, vamos lá. Narrativas. Narrativas é a única coisa que a esquerda pode, Zucco, contar na vida, porque eles não têm trabalho, eles não têm entregas, eles não têm nada do que se orgulhar. Por exemplo, vamos lá, o Lula disse que tirou o povo da pobreza. No seu governo, ele tirou o povo da pobreza. E aí, eu me pergunto, quando foi que o Lula tirou o povo da pobreza? Onde está isso? quem foi que saiu da pobreza com o Lula? Eu quero que apresente um, a não ser os filhos do rei, amigos do rei. Os filhos do rei, inclusive, nós estamos falando dos filhos do Lula, é uma coisa impressionante, como eles saíram da pobreza. Um limpava as fezes de elefante lá no zoológico de São Paulo e hoje é um multibilionário, dono da JBS e mais um monte de coisa. Então, assim, cara, a gente já está acostumado a ver que eles realmente têm um propósito. Qual que é o propósito deles? O propósito deles é falar aquilo que eles não conseguem cumprir, enganando as pessoas e depois dizendo, não, mas veja bem, nós não conseguimos atingir essas metas por aquilo, por aí, eles vão achando várias desculpas, né? Por exemplo, o arcabouço fiscal. O que nós falávamos com relação ao arcabouço fiscal? Tanto eu, quanto você. cara, este é um projeto que vai dar 80 bi na mão do Lula por ano para ele fazer o que bem entender. Por quê? Dentro do projeto do arcabouço fiscal, que inclusive vai voltar agora para a Câmara dos Deputados, que não passou lá no Senado, né? porque, pelo menos no Senado, ninguém vendeu o seu voto. Ninguém votou junto com eles, né? Porque 1.7 bi também é... alegrou a vida de muita gente. Só eu e você, o Gustavo e mais aquela galera que fica ali todos os dias brigando contra a esquerda que não se vendeu. Mas esse projeto, ele não dá nenhuma vazão para esse dinheiro. Ninguém mostra onde verdadeiramente estará esse dinheiro, onde será usado esse dinheiro. E aí, meu irmão, aí complica. E aí, o que acontece? Nós enxergamos que eles criaram essa narrativa, falando das narrativas, de que o arcabouço fiscal era necessário, porque senão o Brasil ia entrar num colapso financeiro, que o Brasil não ia desenvolver, porque desse jeito os Estados iriam quebrar as obras que estão paradas, segundo eles, não iriam para frente e não sei o quê. mas, na verdade, nós não enxergamos nem com a PEC da transição o dinheiro, os 200 bi que eles pegaram na PEC da transição para fazer todas essas obras acontecer. Olha só que interessante. Nós tivemos uma reunião com o ministro da infraestrutura que apresentou para nós um quadro lá que Santa Catarina ia receber 880 milhões de reais. Aí, olha, que interessante. está lá, mas aqui no Estado não chegou ainda. Se esse dinheiro vem para o Estado, por que já não está no Estado? Se esse dinheiro já foi destinado para o Estado, se ele já é uma garantia segura que o Estado vai poder usar esses 800 e tralala de milhões para a infraestrutura, por que não foi usado? Aí nós vamos falar novamente. Criou-se a narrativa de que todo esse dinheiro seria usado, mas aí eles não contaram a verdade. e a verdade é esse dinheiro está sendo usado para fazer viagens para a Europa, para gastar com avião, porque você viu, né, que o Lula a primeira coisa que fez foi dizer que o avião que o presidente Bolsonaro usou para ele não dá. Mas eu sei por que não dá. É porque lá naquele avião sentou um homem de caráter. E aí, quando um bandido senta, ele deve dar coceira, dar... ter todo tipo de coisa ruim. Então, o cara está pegando o nosso dinheiro, Zucco, e está usando em benefício próprio. Não está trazendo nada para o Brasil. Não está apresentando nada para o nosso país. E nós vamos pagar essa conta. E na hora, no momento certo aqui da live, quando nós vamos falar sobre a reforma tributária, eu vou dizer o quão é perigoso essa reforma tributária, porque nós temos... Inclusive, eu acho que você deve ter aquele mapazinho também, né, mostrando que o sul do Brasil, o sul do Brasil chegará a quase 100%. São 90 e poucos por cento de encargos sobre o sul. Você sabe por quê, né? O sul é a região muito conservadora, que defende seus valores, seus princípios, e nós estamos sofrendo. Santa Catarina está sofrendo e muito com esse desgoverno. Por quê? Porque nós simplesmente somos tidos como as ovelhas negras. Então, assim, aquele povo lá, eu só tenho 30% dos votos. Não dá nada para eles. Lá no Nordeste, que eu tenho um pouco mais de voto, a gente prometeu a picanha, vamos entregar abóbora. Mas lá para o Nordeste, se entregar abóbora, está tudo certo. Esse é o discurso dele. Dá uma desculpinha. E, Zé, eu vou querer que o Gustavo comente que o Zé também, o Gustavo, além de ter várias pautas na pauta da legítima defesa do armamento, ele entende bastante. E mais um exemplo de narrativa, Gustavão, ocorreu com o Flávio Dino quando logo no início do ano ele já sustou o decreto do Bolsonaro alegando que as pessoas não tinham um cadastramento e, na verdade, depois foi visto que 99% já tinham se cadastrado, ou seja, as armas que estão na mão do cidadão de bem elas são realmente regulamentadas, mas até agora eles não fizeram nenhuma política pública contra as facções, eles realmente não têm nada a não ser a narrativa de que o Bolsonaro armou demais, mas esqueceram de falar que ele pode até ter armado mais cidadãos, mas nunca na história tinha tido tantos índices positivos na segurança pública, não é, Gustavo? É, um dos princípios do totalitarismo, do comunismo, é você tornar a população inofensiva, desarmada e pobre. Conta-se que o psicopata russo, o Stalin, eu não lembro, é o Stalin, quis dar uma demonstração aos seus generais, pegou uma galinha, começou a puxar suas penas, o animal gemia de dor, puxou algumas penas e o animal gemia de dor, aí largou o animal no chão, pegou um pouco de farelo na mão e deu para o animal, e depois seguiu caminhando, e a galinha o seguia, por causa do farelo, é mais ou menos isso que acontece no Brasil. Nós somos vítimas hoje de um sistema dominado por psicopatas que não tem nenhum pudor, não tem nenhum amor ao país, nenhum amor ao cidadão, à cidadania, mas que usam de forma vergonhosa as narrativas para construir pautas. Por exemplo, a pauta do racismo. Ora, como é que alguém pode ser a favor do racismo? Todos nós somos contra o racismo, mas a esquerda se apropriou dessa pauta. LGBT, os homossexuais, os homossexuais têm que ser donos do nariz deles, ninguém tem que ficar pautrando os homossexuais, eles têm que ter respeito, tocar a sua vida e pronto. Mas não, a esquerda pegou a pauta do LGBT, CPX, PQP, o diabo que o carrega, que eu nunca decoro essas letras. Olha, veja só, não tem como você levar a sério uma coisa assim quando a esquerda, que ela mesma admite, constrói as narrativas, se apropria dessas pautas. A pauta das armas é uma delas. Espalhar que a arma mata que é um perigo, isso é uma imbecilidade retumbante. Os estados mais seguros nos Estados Unidos da América são os estados mais armados. Aqui no Brasil, a queda de morte por arma de fogo foi brutal. Mas o que acontece? Eles pegam casos isolados e esses casos isolados constroem a narrativa. E é isso que eles fazem. Eles querem é desarmar a população, porque uma população desarmada ela é inofensiva. Agora, o próximo passo é empobrecer a população, sobrecarregando de impostos e tributos as empresas. Semana passada foi a Volkswagen, essa semana foi a AGM que anunciou que está parando. Todo mundo está parando. não tem dinheiro circulando. E aí o governo mente, porque vive da mentira. A esquerda é uma mentira. Vive da mentira dizendo que vamos criar um programa para a venda de automóvel. Gente, isso é uma bombagem. Você tem que reduzir a carga tributária, não tem que ficar repassando bilhões para as montadoras. Quer dizer, se é que todos esses bilhões chegam nas montadoras, porque quem é que lembra daquela última, aquele último decreto que foi motivo inclusive de ação na justiça, o decreto dos veículos automotores no governo passado. Então, a gente vive hoje da mentira. O plano safra, olhem a barbaridade que é o plano safra. Zé, você em Santa Catarina, Zé, você lida com o agronegócio, com a produção primária de forma direta. Olha a desfaçatez do governo. Anunciou 340 bilhões de plano safra. Como eu já conheço essa gente, fui olhar para ver o que era o plano safra. Amigo, financiamento subsidiado é 116 bilhões só. Todo o restante é recomendação a estabelecimentos bancários e instituições financeiras que financiem o agronegócio. Não tem juros subsidiados, não tem prazo alugado, não tem coisa nenhuma. pura mentira, Zé. Zé, nós tivemos aqui no Sul uma seca aqui no Rio Grande do Sul que destruiu parte da nossa safra. Veio aqui um grupo de ministros, vieram aqui, fizeram festinha, a imprensa domesticada aqui fez um carnaval, o senhor ministro, e eles vieram e fizeram uma festa aqui, vamos repassar 430 milhões para ajudar o Rio Grande do Sul. Eu digo, já conheço essa gente, vou olhar os números. Dos 430, Zé, 130 era financiamento. Repasse para as prefeituras. Nunca chegou um centavo. Nenhum centavo. A gente já está há seis meses, não chegou nenhum centavo os 130 milhões. E os outros 300 milhões, sabe o que era? Financiamento. Vieram oferecer financiamento. O agronegócio gaúcho agonizando com a seca e eles vieram vender dinheiro aqui. É o que eles estão fazendo agora com o plano safra. O governo está vendendo dinheiro, tornando os bancos e as instituições financeiras cada vez mais ricas e concentradoras de recursos. E aí, sempre tem um boboca para vir num canal de televisão ou num microfone de rádio e dizer, ó, estamos enfrentando o imperialismo financeiro, os grandes bancos, as grandes instituições, ou seja, diz uma coisa e faz outra. Se eu pudesse definir o Brasil hoje, viu, Zucco, eu definiria como o país da mentira. gente, estamos aqui quase como a live do Lula. Já estamos passando de 3 mil seguidores, diferente do nosso presidente Bolsonaro, que botava mais de 100 mil, rindo, às vezes, milhões. Enfim, nossa live está bombando e é muito bom ver aqui, Zé. Eu que estou pelo computador, entra, de vez em quando, entra um petista aqui, mas o cara apanha tanto. Eu não tenho nem vontade de falar. Eu gostava de dar a gargalhada, porque vai o que outro que entra aqui e a galera simplesmente... Eu não preciso nem comentar nos comentários aqui para não ficar chato. Mas, gente, compartilha a nossa live, está muito bacana. Como o Zé é bem quisto aqui, muitos comentários de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, mandando um abraço aqui para o Zé Trovão, esse meu grande irmão. Olha só, eu queria botar um vídeo para vocês, porque em várias oportunidades, eu vou pedir para o Melo, para o Melo encaixar, o Bolsonaro já falava do cuidado com o comunismo. Aí, tem até uma pesquisa que saiu, onde a maioria dos pesquisados acreditam que o Brasil pode virar comunismo. E olha a fala, a fala do descondembro, ordenado no foro de São Paulo, onde o cara falou que não fica chateado de ser chamado de comunista e socialista. Mas eu pergunto para vocês, na prática, qual é o país no mundo comunista ou socialista que deu certo? Qual? Qual o país do mundo que deu certo? se faz contra a esquerda na América do Sul? Nós não somos vistos pela extrema direita fascista, nem do Brasil e nem do mundo, como organizações democráticas. Eles nos tratam como se nós fôssemos terroristas. Ele nos acuda de comunistas achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista, mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende. Muitas vezes, a direita tem mais facilidade do que nós com o discurso fascista. aqui no Brasil, nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo, ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. A combater o patriotismo, a combater os valores de família. não, esse cara é tão sem noção, Zé e Gustavo, ele é tão, é uma pessoa realmente que vive de narrativa e deixou muito claro isso. A gente tem que cuidar muito do que fala, infelizmente, hoje em dia, o que sempre se preconizou da liberdade de expressão, mas o presidente Lula vai no foro de São Paulo e eu vi um jornalista falar que só recebeu o presidente da Venezuela ditaduras como no Irã, Coreia do Norte, só países realmente comunistas, ditatoriais que abriram as suas fronteiras para o Nicolás Maduro e a gente aqui não só abriu como quer emprestar dinheiro para um país que tem reservas de petróleo absurdamente para poder ser o país mais rico e já foi, inclusive, já esteve entre os dez países mais ricos do mundo e lá quando se fala que fome cachorro não é exagero e lá quando se fala que o salário mínimo é 25 reais não é exagero e lá quando se fala que quem fala contra o presidente é preso não é exagero vocês estão entendendo a questão que eu falei da narrativa e da importância deste momento no cenário nacional e aí coloca o videozinho depois eu vou escutar o Zé coloca o vídeo que coloca o Bolsonaro falando da possibilidade do comunismo e depois o vídeo da pesquisa Melo, por favor A contra gosto estão chegando os venezuelanos olha para onde foi a nossa Venezuela quando se começou a acreditar nas coisas fáceis um país riquíssimo com a Venezuela em petróleo e ouro olha para onde eles foram tendo em vista a ideologia que seguiram olhem para onde está aí a nossa Argentina só um milagre para salvar a Argentina perdemos agora o Peru voltou pelo que tudo indica falta 1% de apuração lá só um milagre para reverter vai reassumir um cara do foro de São Paulo olha a nova constituinte do Chile nós estivemos na beira do abismo o combate ao terrorismo e ao crime organizado é questão de maior urgência para os nossos povos decidimos fortalecer o fórum bilateral de segurança e fazermos mais contra a lavagem de dinheiro e o narcotráfico o restabelecimento da democracia na Venezuela é de interesse comum dos nossos governos o regime ditatorial venezuelano faz parte de uma coligação internacional conhecido como foro de São Paulo que esteve próximo de conquistar o poder em toda a América Latina pela via democrática nos livramos deste projeto do Brasil não estou me esquivando da minha responsabilidade mas uso sempre uma passagem bíblica por falta de conhecimento meu povo pereceu por falta de conhecimento a Argentina reconduziu ao governo a mesma turma do foro de São Paulo de Lula Dilma Fidel Castro Maduro e Chaves Zé queria que tu comentasse porque realmente é preocupante eles tem um projeto muito claro de poder as pessoas perguntam e é muito importante quando a gente vê senhoras senhores pessoal de mais idade Gustavo que são pessoas que estão acompanhando mais acreditem o pessoal mais velho aguarda o pessoal que realmente está preocupado e eles perguntam vem cá mas será que o Brasil pode virar comunista? Zé o que tu acha? qual é o teu comentário se está sendo exagerado ou se o Bolsonaro o Gustavo Vitorino o Zucco o Zé a gente está certo que esses caras tem um projeto muito fixo de estragar a nossa nação Zucco é assim ó o Brasil já está a passos largos dentro do comunismo o Brasil hoje já vive um governo completamente de exceção completamente nós estamos vendo coisas absurdas o comunismo como que ele começa? primeira coisa o comunismo para ser instaurado num país você deturpa a família você destrói ela você muda todos os preceitos da família é o primeiro primeiro sinal segundo sinal você bate de frente com as igrejas com a religião você começa a dizer que a religião está errada por exemplo Nicolas Ferreira esses dias está sendo processado por dizer que ele que ele não não tem como que o que não tem como não ele disse que o homossexualismo é pecado e é bíblico a bíblia ele falou sobre a bíblia e ele está sendo processado por isso e assim só por um milagre para ele não perder esse processo não tem que pagar espero que ele não perca espero que ele ganhe esse processo porque o que ele falou está na bíblia segundo terceiro depois que você destruiu a família a religião o que que você faz você começa a prender e a deixar inelegível todos aqueles que são oposição dessa turma vamos lá Daniel da Silveira está preso Bolsonaro está inelegível né nós tivemos cinco deputados caçados no Ceará isso aí é muito preocupante e essa caçada às bruxas irá continuar o Otônio de Paula está correndo riscos porque o Otônio de Paula agora está cada vez mais enforcado então a situação dele está cada vez pior e assim sucessivamente Eduardo Bolsonaro e muitos outros estão já no Conselho de Ética da Câmara e esse Conselho de Ética pode decidir por várias situações inclusive sobre cassação de deputados né então existem vários sinais acontecendo quando o Bolsonaro falava lá atrás me parece que ele falava para surdos e mudos e para cegos por que que eu estou dizendo isso porque o Bolsonaro bateu nessa tecla durante quatro anos a liberdade é mais importante do que a nossa própria vida não se deixe enganar nós tivemos quatro anos de governo Bolsonaro quatro anos de muita dificuldade Bolsonaro foi impedido de ser presidente em diversas ações Bolsonaro foi impedido de falar de falar Bolsonaro foi calado ele como presidente foi calado então nós já estamos enxergando isso e tudo isso que nós estamos enxergando nós estamos enxergando dentro de um aspecto que acontece na Venezuela que acontece na Coreia do Norte que acontece em Cuba na Nicarágua que acontece no Chile que acontece em vários lugares por exemplo ficou inelegível agora lá na Venezuela o único opositor de Nicolás Maduro ele mandou prender o cara e deixar o cara inelegível então assim nós já estamos caminhando a passos largos para isso e o que você falou a fome deixar as pessoas com fome e na miséria já é um discurso do Lula o Lula disse agora na Bahia foi na Bahia não, no Pará perdão ele disse que no Pará que o que está errado é que nós não podemos ter pessoas ricas no Brasil nós temos que empobrecer a todos para que todos vivam dentro da mesma classe e eu não estou fazendo menção de palavras erradas ele disse que está errado uns ter muito dinheiro todos tem que ter pouco se ele está falando em ter pouco dinheiro ele está falando em a pessoa ser pobre se ele está dizendo que a pessoa vai ser pobre ele já está dizendo o que ele quer fazer é empobrecer a população e quando se empobrece a população foi muito bem dito aqui pelo Gustavo nós vamos perdendo as nossas empresas Volkswagen e entre tantas outras que vão parando e isso nós vamos ficando na mão de outros países cada vez pior por exemplo ao invés de nós termos liberdade econômica liberdade para fazer o nosso país virar nós dependemos ainda de insumos do exterior nós dependemos ainda das refinarias de outros países nós vivemos sobre muitas coisas se a gente for falar aqui eu vou passar horas falando então assim nós já estamos a par dos largos o que ainda impede do comunismo já ter sido tomado e até mesmo Zucco do Congresso Nacional ser fechado como já aconteceu também em outros países é que eles ainda não alcançaram o caminho que eles querem mas eles estão já na metade desse caminho eles já conseguiram em cinco meses seis meses de desgoverno mostrar que ainda existem parlamentares que negociam seus votos então isso é muito perigoso nós temos um Senado extremamente frágil por quê? porque infelizmente o presidente do Senado não tomou uma ação ainda mais enfática de dizer pera lá a democracia não é por esse caminho eu recebo todos os dias é você tem que fazer alguma coisa eu digo para as pessoas gente nós temos limitações nós não somos os donos do país então isso tudo para encerrar minha fala é muito complexo mas ainda bem que eu tenho soldados fiéis ao meu lado na Câmara dos Deputados e que nós estamos trabalhando muito e eu disse aqui antes de você entrar na live que ontem nós tivemos uma boa reunião em São Paulo e que em breve nós teremos novidades e essas novidades abalarão o mundo inteiro o mundo inteiro eu estou tomando porrada todos os dias eu tomo porrada todos os dias gente é porque não faz que não sei o que eu digo para as pessoas gente não é que nós não fazemos se nós tivéssemos o poder gostaria eu de ter o poder de todos os dias fazer algo assinar entregar e deixar como deixar pronto mas não é assim nós temos as nossas limitações mas uma garantia eu dou a todos que estão que estão nos assistindo nesse momento nós iremos derrubar esse desgoverno dentro da lei não é golpe que nem a esquerda prega ah os golpistas não nós vamos tirar vocês pelos crimes que vocês estão cometendo e pelos crimes que vocês já cometeram rapaz em seis meses de desgoverno que fez ontem seis meses de desgoverno esse cara conseguiu criar várias situações degradantes para o nosso país nós perdemos investimentos externos nós perdemos um investimento de 50 bilhões de dólares da Ucrânia que ia trazer aqui uma empresa ucraniana ia montar aqui uma empresa para fabricar aviões aqui e tirou porque ele foi lá e disse que a culpa da guerra da Rússia e da Ucrânia não era só da Rússia que a Ucrânia também era culpada o cara foi invadido o país deles foi invadido e eles foram os culpados por ter sido invadidos o cara é maluco então Gustavão vamos lá passamos de três mil seguidores batemos o descondenado na live e Gustavo Vitorino eu queria que tu desse uma olhada nesse vídeo rapidinho porque tem duas fotos que eu quero te escutar Gustavo a gente essa live está bombando aqui olha é mensagem que não para de entrar mas tem dois pontos que a gente não pode esquecer primeiro a censura que foi feita na Jovem Pan que realmente é um absurdo acho que é importante nós falar do processo da inegibilidade deste processo realmente incoerente indecente político não jurídico e também da reforma tributária então Gustavão dá uma pincelada para nós enquanto o Melo coloca a última fala sobre o Lula quando o Lula veio aqui Melinho coloca para o Gustavo comentar a fala do Lula dizendo que a Venezuela é mais democrática que o Brasil coloca aí porque o senhor seu governo e parte da esquerda brasileira tem tanta dificuldade em considerar a Venezuela uma ditadura olha deixa eu lhe falar uma coisa a Venezuela ela tem mais eleições do que o Brasil a Venezuela desde que o Chave tomou posse mas eleições não garantem democracias né presidente deixa eu lhe falar uma coisa o conceito de democracia é relativo para você e para mim eu gosto de democracia porque é a democracia que me fez chegar a presidenta da república pela terceira vez vai ter eleições esse ano na Venezuela vai ter eleições a Raul Gaúcha pode mandar lá mandar uma equipe lá para saber se ela vai ser legítima ou não presidente eu fui preso na Venezuela três anos atrás então acho que o senhor diria hoje que a Venezuela é uma democracia deixa eu lhe falar uma coisa em 1900 e em 2001 eu tinha apenas 20 dias de governo eu criei o grupo de amigo da Venezuela em que participou Estados Unidos Espanha Brasil Argentina me parece que Canadá e nós conseguimos fazer com que aconteça o referendo lá o referendo foi legítimo foi um resultado eleitoral e muitas vezes a oposição não aceita nós não tivemos um cidadão aqui um sabidinho que não quis aceitar o resultado eleitoral nós não tivemos um cidadãozinho aqui que quis dar golpe dia 8 de janeiro tem gente que não quer aceitar o resultado eleitoral nem todo mundo é como Lula as pessoas precisam aprender a respeitar o resultado das eleições o que não está correto o que não está correto é a interferência de um país dentro de outro país o que fez o mundo tentando eleger o Guaidó presidente da Venezuela um cidadão que não tenha sido eleito se a moda pega se a moda pega não tem mais garantia na democracia e não tem mais garantia no mandato das pessoas quem quiser derrotar o Maduro derrota nas próximas eleições agora vai ter eleições derrote e assuma o poder vamos lá fiscalizar se não tiver uma eleição honesta a gente fala o problema Gustavo Vitorino é que ele fala de um país onde tem mais de 15 mil presos foram foram feitos mais de 15 mil prisões contra aqueles que criticavam inclusive alguns com casos de tortura casos gravíssimos atentando aos direitos humanos Gustavo Vitorino é patético né é patético patético ver o Lula falar é um negócio patético chega a ser doentio eu acho que em condições normais esse cidadão veja você em apenas alguns segundos ele conseguiu mentir eu estava alguns dias no governo em 2001 como assim se ele foi eleito em 2002 e assumiu em janeiro de 2003 quer dizer o sujeito consegue mentir em qualquer manifestação ele o Zé o negócio eu acho que é somático ele consegue encaixar uma mentira numa frase se disser pra ele ó o seu Lula responde isso aqui a frase pode ser curta ele ainda vai conseguir encaixar uma mentira no sim ou não porque é impressionante a capacidade que esse cidadão tem de se descolar da realidade a expressão adequada pra fala desse senhor é patética mesmo e eu acho engraçado quando fala em fascismo gente o fascismo é irmão do nazismo e do comunismo são regimes totalitários que nasceram isso aí foi uma oposicionista lá que também teve os direitos políticos cassados e ela muito possivelmente deve ser presa também porque lá funciona assim primeiro caça os direitos políticos depois é presa até porque a Venezuela não tem parlamento o parlamento da Venezuela é figurado né lá as decisões são da suprema corte venezuelana então o que o Maduro determina surpreende qualquer semelhança qualquer semelhança é ver a coincidência né Zé tá bom Melinho eu tava vendo isso aí e a gente vai fazer uma live já trouxemos aqui Zé eu e o Gustavo a gente trouxe aqui um venezuelano que era perseguido por ser de direita ele explicou inclusive como é que era o processo eleitoral disse que não existe oposição que a oposição lá é meio que produzida aqueles que realmente se dizem oposição são perseguidos mas olha eu quero trazer pra vocês rapidinho três temas que a nossa live tá bombando mas já tá próximo do final que é o seguinte reforma tributária eu falei agora com o Tarcísio Zé e é importante escutar um governador ele falou que não só nós não podemos ter o famoso qual é o termo que ele usou ele me mandou aqui deixa eu ver deixa eu ler a mensagem que ele me passou que este conselho que o pessoal chama ali em relação ao imposto de bens e serviços o conselho federativo então a preocupação do Tarcísio também em relação a esse conselho federativo que possa realmente a interferir no repasse de recursos aqueles aquelas cidades com menor poder executivo para fins de repasse elas estão favoráveis mas tu pega as capitais pega os governos que estão realmente pujantes em termos da economia esses vão sofrer muito o próprio prefeito aqui Sebastião Mello de Porto Alegre é totalmente contra Tarcísio falou que não pode passar este que vão ser milhões bilhões de reais que estaremos deixando na mão do governo federal e também o prejuízo inclusive em relação a área de serviços como foi dito um prejuízo de 260 se eu não me engano 260 bilhões também e temos aí Zé e Gustavo inclusive aumentos de cesta básica em determinados locais então é uma reforma que está sendo maquiada eles chamam de dois IVAs porque vai ter um imposto municipal estadual e um federal na verdade há uma certa maquiagem e há um aumento de imposto para este governo se perpetuar então nós temos que ter muito cuidado temos que olhar com muita calma esse texto não pode ser atropelado como eles querem fazer essa semana essa semana eles querem limitar já viu né Zé que vão ter poucas comissões porque eles querem se enfurnar nessas eleições e nós temos que fazer Gustavo Vitorino aqui na Assembleia Zé em Santa Catarina e a gente tem que fazer como fizemos em relação ao projeto da censura que era censura e não fake news da mesma forma mobilizar a sociedade e não aprovar esta reforma tributária que está querendo se desenhar se desenhar nós temos que ter uma reforma sim temos que avançar em termos da desburocratização mas esta que está sendo apresentada não é a reforma que a gente precisa não é isso Zé? Exatamente Zucco eu não sou economista mas eu vou explicar rapidinho em poucas palavras como se faz uma reforma tributária você pega todos os setores cria um imposto único dentro dos setores não dá para ser um imposto único no Brasil porque daí você aumenta muito vamos supor lá aquele setor que o imposto é 5% aqui no sul por exemplo em Santa Catarina mas tem estados que ele chega a ser 14, 15, 20% você transformar esse imposto para ele ser igual no Brasil inteiro então a ideia era justamente a ideia é justamente essa é desburocratizar é você pegar as altas cargas tributárias reduzir elas e aquelas cargas que estão reduzidas unificá-las colocar elas todas ali iguais no país inteiro então por exemplo norte, sul, leste e oeste tem a mesma carga tributária o que você faz com isso? você abre a precedência para o crescimento econômico porque daí todas as classes em todo o país conseguem ter o acesso ao consumo e o que faz a economia girar é o consumo nada mais faz uma economia girar se não for o consumo não é injetar dinheiro numa empresa que faz a economia girar é você tirar a sobrecarga do consumidor para que ele tenha acesso àquele produto e aí quando você faz isso aquele produto vende mais um exemplo automóveis você pega hoje 43% de um veículo ele é imposto literalmente imposto se você tirar daqueles 43% reduzir isso e chegar no imposto adequado você consegue abrir precedência para aquelas pessoas comprarem veículo às vezes o cara ele tem condições de comprar um veículo mas não compra por quê? porque fica muito alto os juros para ele e por que que os juros é muito alto? porque o preço do veículo é muito alto então isso tudo é uma cadeia então se você não tomar cuidado inclusive terça-feira nós teremos uma reunião com o Tarcísio com o Zema com o Jorginho Melo com os governadores do Sul e do Sudeste todos e nós vamos discutir muito sobre isso e assim irmão saiu uma matéria que o relator da reforma tributária disse que já tem os votos necessários para aprovação é um baita do mentiroso porque essa reforma não passa na Câmara e se quiser passar na Câmara tem que ser uma reforma justa juntar a PEC 110 e a 45 que são duas PECs muito perigosas porque encarece o setor de serviço que é responsável por 70% do PIB nacional e simplesmente definharam elas e transformaram ela num boneco assassino então o que que acontece não funciona a PEC mais certa para ser que deveria ter sido apreciada era a 46 que é uma PEC com alguns ajustes ela entraria no corredor certo para que a gente conseguisse desburocratizar o país agronegócio setor de serviço construção civil e outros setores cara serão explodidos de carga tributária e nós teremos falência de milhares de empresas e em consequência disso de milhões de empregos então o Brasil que hoje já tem uma taxa altíssima de desemprego vai triplicar essa taxa de desemprego com essa reforma tributária impossível baita explicação do meu irmão Zé Trovão só tem tamanho e competência meus amigos olha só tá chegando eu quero deixar a minha fala e depois o Gustavo Vitorino vai também falar até queria que o Gustavo desse uma uma pincelada sobre o que aconteceu em relação ao Jovem Pan mas eu quero dizer pra vocês que nós estamos extremamente unidos estamos motivados o nosso presidente Bolsonaro que estava aqui Zé Trovão comigo com o Gustavo que conversou muita conversou muito comigo com o Gustavo sobre 2024 2026 temos um projeto sim de elegermos milhares de vereadores Brasil afora milhares de prefeitos conservadores de direita então essa live aí tem que compartilhar tem que chegar em todos os rincões pra que a gente consiga realmente mostrar que o Brasil é de direita nós infelizmente tivemos cerca de 30 milhões de pessoas que não foram votar isso foi muito ruim as pessoas falam como é que pode o Bolsonaro eu não tenho esse dado fidedigno e não gosto de chutar mas me parece que tem números aí de piques feito para o Bolsonaro acima do que ele teria ganho de voto mas eu não quero como eu disse nós não podemos falar sem ter a certeza absoluta mas o que o Bolsonaro tem recebido de carinho reconhecimento Brasil afora é surreal o Gustavo estava comigo aqui em Porto Alegre parou parou Porto Alegre e já a gente vê o descondenado onde vai é ovacionado negativamente Lula ladrão é o que mais se escuta então é muito importante vocês que nos escutam e todos os domingos nós vamos em respeito a vocês estar aqui inclusive o Zé é mais do que convidado a repetir quantas vezes ele quiser porque além de ser um cara extremamente preparado inteligente ele é um cara humano que se dedicou que foi preso injustamente ele até comenta que a prisão é indo contra um descondenado é um sistema para ele não foi uma punição e sim uma medalha e eu concordo com isso ele é um baita de um baita de um político verdadeiro então Gustavão suas palavras finais agradecendo já ao Zé essa oportunidade deste momento onde precisamos de união onde precisamos realmente nos preparar para 2024 e quem sabe deixa aquela dica em 2026 o capitão pode sim estar de volta e como eu falei num vídeo que viralizou aí pensaram que tinham nos enterrado mas esqueceram que somos sementes não é isso Gustavo? é isso aí gente quero agradecer a todos Zé no encerramento quero mandar um abraço a você e um reconhecimento o reconhecimento de que Santa Catarina é motivo de admiração da minha parte é o único estado brasileiro que nunca teve um governador de esquerda é o estado que olha para o Rio Grande do Sul e vê que o Rio Grande do Sul nunca teve um governador de direita conservador hoje Santa Catarina é líder no Brasil em IDH é o melhor estado brasileiro para se viver e o Rio Grande do Sul hoje é um estado que para se investir qualquer consulta que se faça as pesquisas mostra que o Rio Grande do Sul está em 21º lugar essa diferença brutal tem a ver com a conscientização da população e muito do que acontece em Santa Catarina Zé é por causa de pessoas como você por causa de guerreiros como você muito obrigado pela sua presença seja bem-vindo e como o Rio Grande do Sul gostaria de ter Zé Trovões por aqui a todos vocês que nos acompanharam um grande abraço deputado Zucco é sempre uma honra estar com o senhor todos os domingos à noite a gente sabe que acontece com dezenas de milhares de pessoas e essas pessoas sabem que acima de tudo é preciso não desistir porque essa palavra não está no nosso dicionário fala aí Zé suas considerações finais meu irmão bom primeiro eu queria parabenizar Zucco você como o idealizador de todo esse projeto dizer que você é um cara merecedor e o Rio Grande do Sul ainda precisa muito de você e haverão dias diferentes eu tenho certeza que um dia você vai ter que ocupar um espaço no Rio Grande do Sul para mostrar que o Rio Grande do Sul terá um dia uma pessoa que vai redeá-lo vamos dizer assim lá nas nossas falas da Ducam redeá-lo através de um conservador e para quem não sabe o que é redeá-lo é conduzi-lo através da mão de um conservador de direita que tenho certeza que honrará muito você é uma luz e é por isso que eu estou sempre próximo de você porque eu sei que duas duas luzes quando se encontram há uma explosão gigante e as trevas têm que fugir Gustavo é uma honra ter te conhecido obrigado por suas palavras inclusive Joinville é a melhor cidade para se viver segundo a última pesquisa que foi feita eu tenho orgulho da minha cidade de Joinville ser a melhor cidade para se viver o estado de Santa Catarina mas nós temos que fazer isso nos 27 estados nós temos que deixar os 27 estados da federação como estados exemplos para ser vivido para a gente poder dizer o seguinte para onde você quer ir qualquer estado que você for é sucesso porque a nossa visão como eu disse no início da live é uma visão de não de unidade e sim coletiva para ver o nosso país fluir que Deus abençoe a todos vocês gostaria de pedir para que se os meus seguidores que estão nos assistindo agora se é que são porque eu não sei como é que está essa live eu estou meio perdido porque esse negócio de streaming aqui é meio complicado possa seguir o nosso grande deputado federal Zucco o nosso grande deputado estadual Gustavo e vamos juntos muito obrigado a todos os gaúchos eu presto a minha continência e digo para vocês vocês têm uma história traçada muito importante vocês foram referência na democracia e na liberdade da nação e eu disse hoje muitos dizem assim é o Rio Grande do Sul ele tem uma uma vasta é gama de pessoas de esquerda mas eu digo que do Rio Grande do Sul também saíram os maiores patriotas e o maior aquele que eu presto a minha homenagem sempre é Carlos Alberto Brilhante Ustra um homem que bravamente ombriou ao lado do nosso país para não deixar o nosso país cair na mão dos comunistas lá atrás então que Deus abençoe vocês a todos os seguidores um beijo no coração e quem quiser me seguir segue lá no arroba Zé Trovão deputado tamo junto muito obrigado pelo convite quando quiser eu estou sempre de portas abertas de coração alegre para falar se falei alguma bobagem me perdoem julguem a mim e não ao zuco todas as minhas palavras são competências minhas tamo junto Zé Trovão muito obrigado Gustavo se eu for para qualquer local eu vou estar contigo tu sabe disso gente obrigado domingo que vem novamente 19 horas sempre juntos um abraço fique com Deus dá uma olhadinha no vídeo final que está bem legal fique aí um pouquinho mais inadmissível inacreditável senhoras e senhores cidadãos de bem do nosso Rio Grande do Sul do nosso país eu gostaria imensamente de trazer boas notícias nessa mensagem mas infelizmente isso não é possível os defensores da política do atraso da velha política atendendo aos seus interesses pessoais sem escrúpulos atendendo ao seu obscuro projeto de vingança conseguiram tornar o presidente Bolsonaro inelegível não é inteligente fechar os olhos e negar insucessos e adversidades eles fazem parte da vida em toda guerra há batalhas vencidas e batalhas perdidas e acreditem eles estão em guerra contra nós o projeto de poder e de vingança deles não admite posições contrárias para eles não existe adversários políticos apenas inimigos o mínimo que devemos fazer é resistir e manter o foco no nosso objetivo maior resgatar a decência no Brasil as grandes causas não são conquistadas com brevidade elas exigem grandes doses de dedicação e de sacrifício para que sejam alcançadas Bolsonaro é nosso grande líder ele não vai desistir do Brasil e nós não vamos desistir de Bolsonaro não importa quanto tempo vai demorar vamos reverter as graves ofensas aos princípios democráticos e aos nossos valores conservadores não importa quanto esforço tenhamos que empenhar o Brasil de bem respeitador das leis da família e da liberdade vai prevalecer nossas convicções podem ser atacadas mas nunca serão derrotadas nosso espírito pode ser alvejado mas jamais será abatido o futuro do Brasil é a obra que vamos deixar para nossos filhos e netos não existe atalhos o caminho para a vitória exige trabalho duro e dedicação e este é um desafio que aceitamos com entusiasmo esse não é o momento de recuar é o momento de pegar fôlego manter a união e persistir nós estamos juntos com você capitão se pensam que nos enterraram não se esqueçam que somos sementes fica a dica forte abraço valeu valeu podem ter certeza o que vem de porcaria que for para facilitar a vida de bandido para prejudicar o cidadão de bem vocês vão contar com uma oposição ferrenha de deputados como Sargento Saúl Coronel Zucre entre outros se alguém ainda não está de cabelo em pé com isso eu não sei o que mais falta isso é censura censura pura se nós impedimos os nossos filhos de serem indoutrinados uma questão de tempo para a esquerda acabar porque ela só sobrevive através do sequestro das mentes dos jovens veja o tamanho do absurdo que atingiu o Brasil hoje em termos de legislação em termos de justiça ou nós paramos com isso ou a coisa vai desandar de uma vez por todas isso é o MST é um movimento criminoso que não tem nem personalidade jurídica e aí me impressiona a esquerdinha caviar elogiando esse tipo de gente fazendo lojinha de produtos orgânicos fazendo coisa e nem personalidade jurídica esse povo não tem como assim vai ver lá se é o contrato quem tem que ficar vivo entre um policial e um criminoso é quem alguém tem dúvida disso o que é que é fazer o o o o o o o o Obrigado.